Música Senhor Presidente, em seu nome eu cumprimento todos os nossos colegas aqui presentes, público presente aqui no plenário, ouvintes da rádio. Quero falar de uma indicação que eu fiz aqui, se eu não me engano o meu nome incluído já falou, a respeito de iluminação pública, e eu tinha feito essa indicação ali na rua, coxilo isso, está faltando alguns braços para colocar agora para mim, e está muito escuro aqui na região, e todos os moradores me reclamando lá, e veio a cada dia que você também teve essa reclamação de iluminação pública, que realmente é o do mundo da cidade, precisa melhorar. Mas acredito que com o tempo, chegando os materiais aí, eu estava conversando com o Roberto, que é um rapaz que presta serviço lá hoje, ele falou que chegando o serviço vai solucionar todos esses problemas, e dizer para o Sr. Joaquim que mora na chácara ali, que está muito escuro lá na rua, coxilo, que em breve vai estar sendo feito esse trabalho, a indicação está feita aqui, que ele me pediu, e eu tenho certeza que a gente vai ser atendido, não só aí, como em todos os lugares da cidade que necessitam de iluminação pública. eu quero também dizer, nós moradores do Jardim Félix, da Mara, da Relectora, que eu tive passando lá hoje, fazendo uma visita, e melhorou a situação, e está melhorando, estão passando o maquinário lá, trampando aqueles buracos que a chuva fez, e foi uma reclamação desses moradores, e hoje, passando o Jardim Félix, eu me deparei com a máquina trabalhando lá, e já tampando aqueles buracos lá, e o Jardim Redentor, agradecer o secretário Rafael pelo trabalho, parabenizar o secretário, pela rua Anacaju, que eu tive passando a loja, o pessoal ficou muito contente, era um buraco que estava antigo ali, dando mal cheiro no pé, estava com mal cheiro na região ali, foi tampado, o pedido que a gente fez, e graças a Deus foi resolvida, mais um problema que a população nos pede. Tempos atrás, eu fiz uma indicação junto com o vereador Gustavo, socorro, lá na Saia de Matar, para atrapar aqueles buracos, mas foi atendido, só que aquela canaleta ali, na Saia de Matar, com a Avenida, ela ainda se encontra em maior conservamento, e conversando com o Rafael, ele falou que em breve, estará arrumando aquilo aqui na tabela, a gente está pedindo um pouquinho de paciência para o morador, que já já aquilo vai ser arrumado, já já vai ser concluído esse trabalho. E pedi mais uma vez, aos moradores do Wilson Lucas, que tenham um pouquinho de paciência, e que o assalto vai sair, devido a chuva teve que paralisar a obra, a gente sabe o transtorno de casa, a gente sabe o trabalho que é, aquelas ruas fechadas ali, mas se Deus quiser, em breve, aquilo vai acabar, a gente vai ter aquele barro naiva todo pavimentado, todo assaltado, e esse transtorno que está tendo agora, vai se transformar em alegria, de ver aquilo tudo arrumado ali. Então, a gente sabe que o atraso ali não foi um atraso para a prefeitura em si, mas foi um dom de Deus, que a chuva é um dom de Deus, a chuva veio para nos ajudar, e ela veio no momento certo, e acredito que em breve estará concluindo aquela obra lá. A tal época do busco caminhão, naquela hora eu falei, vamos estar ali, que eu conversei em breve, uma breve conversa com o secretário ali, e realmente eu fui cobrado, e essa situação dos caminhões, e ele me disse, que já foi resolvido, que eu disse na hora que eu pedi a parte do Gustavo, que o caminhão já está no seu devido lugar, aonde era para estar, está colocando as caçadas, já foi resolvido esse problema de nota oficial, já está tudo resolvido, e em breve esses caminhões, vai estar aqui servindo a população, de aparecer no Itamuá, que é o lugar que ele está, e para amenizar mais uma vez, a conquista, não só da administração, do executivo, mas como o mestrativo, também ajudou nessa conquista, desses caminhões novos, que está chegando para aparecer no Itamuá, e quero dizer, que eu me considero, que a gente está no barco só, e nesse momento, é um momento de agradecer, a vida desses maquinários novos, a vida desses caminhões novos, que está chegando para o nosso município, que se Deus quiser, vai vir para resolver muitos problemas, que temos aí, por volta de maquinário, e nunca é mais, eu quero desejar uma boa semana, uma boa noite, e que Deus abençoe a todos, que estamos ouvindo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto